Ela tá indo seco de pão, né, a mãe? Olha, tá sem a modera nova. Tá sem o telefone aí, tá indo lá. Cara, assim, a filha não é assim? Tá sonhinho? De novo. Tá? Ficou, você é isso? É assim, de direção na ver se você vê. Quando você me diz, né, né, né! Köp, dê, né, né. Aqui a tê, né, né, né? É, isso aí é uma reação. Obrigado.